. 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 Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, oh Pai, sou pequeno demais, me dar a tua paz, Largo tudo pra te servir, oh Senhor, eu te amo muito, entra na minha casa, entra na minha vida, Nasce com minha estrutura, glória a todas as feridas, me ensina a tua santidade, Quero amar a mesa assim, porque o Senhor é meu Deus maior, faz um milagre, Mãe, eu te amo muito, 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 Assim como mudam as estações, se acaba o frio de um inverno, E se espalham pela vida, as flores de uma primavera, Aquele domingo foi assim, o sol pela manhã anunciava, Setembro, trouxe o perfume que me faltava Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida, Com você, os meus dias serão primavera, A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim, Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida, Com você, os meus dias serão primavera, a flor mais bela, Tão bela quanto as rosas, preciosa como um lírio dos vales, Seu nome é forte, uma flor que resiste ao deserto, Seu sorriso em minha memória estará sempre guardado, Tão bela, preciosa, filha amada do Pai, Bela, tão bela, seu nascer transformou minha história, Filha, menina escolhida por Deus, pra fazer sorrir a nossa vida, Com você, os meus dias serão primavera, A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim, Seu sorriso em meu jardim, Seu sorriso em meu jardim, Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você os meus dias serão primavera A flor mais bela que Deus plantou em meu jardim Filha, menina escolhida por Deus Pra fazer sorrir a nossa vida Com você os meus dias serão primavera A flor mais bela